Bom dia gente, imagens aqui belíssimas com o drone aqui do amigo Dejiviana, do canal também do youtube Essas imagens aqui da barragem de Kixeramubim, imagens da sangria da barragem, hoje dia 6 de abril de 2024 Tá muito lindo mesmo, viu gente, a sangria aqui da barragem, a barragem aqui, essas imagens foram feitas pela manhã, umas 6 horas da manhã E a barragem estava vertendo com a lâmina de 27 centímetros, e vai vir muita água aí, se Deus quiser Lembrando que essas águas aqui estão descendo para o açude Banabuiú Fique aí com essas imagens belíssimas, deixe seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos Para chegar ao alcance de mais pessoas